Vou começar a convidar os membros do painel, Miguel Inésio Estrada, gerente de Relações Estratégicas do NACNIC, Ariel Greiser, CEO e Rockstar, Lia Solis, engenheiro de Redes O painel vai estar gerado pelo colega Sebastián Schoenfeld, senior communications and advisor no ISOC, na Internet Society. E também no lugar do Inésio Estrada, vamos ter Carlos Martínez, infelizmente, desculpem, mas são coisas da região, LACNIC é assim. Um forte aplauso para recebê-los aqui em cima. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos, todas. Obrigada, Tomás, pela apresentação. Meu nome é Sebastián Schoenfeld e, como vocês podem ver, eu sou da Internet Society. Só para repetir o que o Tomás já disse, estão aqui comigo Carlos Martínez, engenheiro, CEO do NACNIC, CEO do NACNIC, Ariel Greiser, CEO e Rockstar do Presidente da Cavaz, engenheiro, Lia Solis, General Manager do NACNIC e Professional Corps, também é engenheira, Douglas Fischer, engenheiro também. Somos quatro engenheiros e eu. Vamos fazer o possível, então, para que isso funcione. Do que vamos falar? De uma problemática que enfrentamos no universo da Internet, com frequência, em todos os países da região. Então, podemos assumir que isso acontece em muitos dos países do mundo. Bom, é uma problemática que apresenta outras problemáticas, ou que tem problemáticas relacionadas de difícil solução. São os bloqueios ordenados pela justiça, sites e serviços. Para a Internet Society, esse é um problema que preocupa bastante, porque nós entendemos que essa é uma das maneiras pelas quais a Internet é afetada por decisões externas. Muitas vezes, decisões que se tomam sem compreender a natureza e o funcionamento da rede, que tendem à fragmentação da rede. E temos que evitar isso. Tendo dito isso, a problemática dos bloqueios tem um fundo por trás disso. Há interesses, direitos que são legítimos, por exemplo, direitos dos proprietários. Bom, estamos falando de propriedade intelectual, com direitos que são transmitidos ilegalmente, ou seja, de forma pirata. E uma ordem judicial parece ser um bloqueio de um serviço completo, de um IP. Eu não quero me adiantar. Nada que não vão dizer aqui os profissionais que estão no palco, mas é algo que requer um diálogo, uma visão multilateral, que requer que a Internet resolva esse problema e não que alguém externo à Internet vá resolver. A Internet deveria estar resolvendo esse problema. O que eu vou propor a vocês é começar com um enfoque. Aqui temos diversas perspectivas, cada um deles vai nos contar como encara essa problemática dos bloqueios e das situações particulares nas quais eles são enfrentados. A ideia é que possamos analisar da forma mais abrangente possível este problema e que possamos enxergar um caminho ou com alternativas para resolver o problema. Passo a palavra a Lia, seu Liz, e vou pedir que em cinco minutos, no máximo, fale sobre a sua visão sobre os bloqueios judiciais, a partir da sua perspectiva como profissional core. Os bloqueios chegam inicialmente por uma ordem, entendemos que respondem a uma problemática real. Há um problema, os atores, aqueles que estão afetados pelo problema, fazem chegar uma ordem através dos processos correspondentes para fazer esse bloqueio. Automaticamente, toda a parte legal manda o requerimento para a parte técnica pelo contexto que envolve. E a parte que recebe esse requerimento analisa por onde é possível tornar esse bloqueio mais efetivo. Pode haver um bloqueio por endereço de IP, pode haver outro por domínio. E o que está acontecendo ultimamente, um bloqueio por aplicativo. Então, isso requer uma análise mais holística do ambiente. Então, vamos analisando em que ponto é possível abarcar mais aquilo que está sendo exigido pelo bloqueio. Que desafios nós temos? Onde vamos aplicar esse bloqueio? Estamos falando de uma rede resiliente com conteúdo em vários sites. Então, não podemos sair bloqueando todos os sites. Temos equipamentos, ou seja, falando sobre DNS, temos que pensar em DNS, mas o cliente é resiliente e pode simplesmente usar outro IP. Temos equipamentos de borda e outros que não estão desenhados para esse propósito. Finalmente, pode haver uma solução que tenha um custo adicional, que são os bloqueios na nuvem. Aí, temos desafios maiores, implicações maiores também, que são custos, custos operacionais, comerciais. E já vamos chegando a mais problemas. O que nós queremos fazer? Bom, nós temos que cumprir esse requerimento. Se nos pedem um bloqueio do aplicativo, por exemplo, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Pode haver efeitos colaterais que nós não tínhamos previsto, não estávamos preparados, então, outros conteúdos serão bloqueados. Ou também, temos os bloqueios que ficam aí nos equipamentos configurados. Isso também tem uma implicação, uma implicância no custo operacional de manutenção. O que acontece se temos uma lista de exceções? E nessa lista, bom, temos que fazer uma manutenção, uma atualização, uma migração, se torna algo mais complexo. O ideal é ter uma configuração bem minimalista, ao máximo, apontando, então, justamente para essa flexibilidade. Alguns dos desafios pelos quais vamos passando, mas sempre dirigido ou voltado ao cumprimento da parte legal e dos requisitos impostos pela justiça. Muito obrigado, Lia. Douglas, quer contar para a gente a sua experiência com os bloqueios? Uma visão aqui sobre isso? Olá. Posso começar dizendo que tenho dois pontos de vista. Um é o do operador, no sentido mais operacional da palavra. Ou seja, nós queremos receber a instrução exata daquilo que devemos fazer. Não é exatamente o que nós recebemos. Nós recebemos algo que temos que julgar se é correto ou não. O que fazer, o que não fazer, se vamos ter um impacto, se não vamos ter um impacto. Então, devemos bloquear, por exemplo, toda a comunicação deste IP. Isso é o que nós recebemos. Então, aí, vamos verificar o que temos nesse IP. Temos uma CDN com milhares de sites. Não é possível fazer isso. Então, a verdade, as ordens judiciais vêm, não totalmente, mas em grande parte, vêm sem um fundamento técnico. É o que nós dizíamos antes. Quando, por exemplo, temos alguma demanda, uma ação judicial sobre, por exemplo, um erro de cálculo para um edifício que cai, logicamente, temos que chamar um perito, convocar um perito técnico para fazer a sua avaliação. Se há um cálculo, por exemplo, se há um cálculo contábil, com certeza as entidades da justiça vão também convocar um perito da parte contábil. Mas isso não acontece na internet, porque as ordens que recebemos não têm fundação técnico algum. Não podemos cumprir essas ordens, é impossível. Esse é um ponto, do ponto de vista do operador, não podemos ser só operadores, temos que ir além. Outro ponto é como cidadãos, como pessoas, o ideal seria automatizar tudo, que tudo fosse mais integrado. E, à medida que façamos uma coisa automática integrada, criamos também uma máquina perigosa, que pode criar um bloqueio, que pode ser usado para coisas positivas e negativas. Esse seria o segundo ponto de vista que realmente me assusta muito. Antes de passar para os outros participantes aqui do painel, vocês têm alguma experiência concreta para nos contar? Algo breve? Tenho, tenho experiência. Tivemos no Brasil casos onde recebemos uma ordem judicial do órgão mais alto, na representação da justiça, para bloquear o conteúdo de uma página específica dentro de um site. Isso parece não só bloquear, mas redirigir as tentativas de acesso a essa página para outro site específico de uma das delegacias da polícia. A pessoa que emitiu essa ordem, com certeza não sabe o que está pedindo, porque para fazer isso, teríamos que cometer um crime, que é entrar no conteúdo que não pertence aos ISPs. Uma confusão comum é que as pessoas, ou seja, é entre ISPs e provedores de conteúdos. ISPs, as pessoas dizem assim, na internet, a internet é como um sopro, é como um amigo meu diz assim, nada na internet dura mais do que 300 milissegundos, entra aqui e sai do outro lado. Esse é o tempo que dura a internet, as coisas duram na internet. Então, não é na internet, é na passagem pela internet. São ordens que não podem ser cumpridas e quando vocês dizem, não vou cumprir isso, você está indo contra o sistema judicial, o representante da justiça e você está comprando um problema. Isso realmente é algo sério. Eu tenho dois casos, um que aconteceu há uns sete ou oito anos, que vulnerava a privacidade de uma pessoa. Nesse então, tínhamos a solicitação de bloqueio de uma página. Então, quando não temos, nós tentamos cumprir exatamente o que a ordem diz e fizemos o bloqueio e, de fato, conseguimos bloquear o conteúdo dessa página naquele momento, mas daí a justificar com o nosso regulador que a tarefa foi cumprida, ou seja, podemos justificar, mas não podemos garantir que o cliente não entre, porque ele cada vez é mais especialista, usa VPNs, muda de IP, faz qualquer coisa, mas entra. E, recentemente, tivemos casos de bloqueio por conteúdo que está pagando um provedor pelos direitos de transmissão, mas está sendo transmitido por outro provedor de conteúdo gratuitamente. Nesse caso, os bloqueios chegam, ou seja, vão com uma ordem, mas é uma particularidade que não pede o bloqueio dinâmico. Isso parece uma caça gato e rato. Também não é função dos operadores procurar esse conteúdo. De fato, nem sequer pode dizer que isso tem a ver com o operador. Veio, porque veio uma ordem para todos os operadores. Muito obrigado. Agora, vamos pedir também os comentários. Bom, o moderador nunca, digamos, deixa o microfone. Isso é sempre assim. Eu queria que você compartilhasse o seu olhar em relação a diferentes ângulos. Sim, eu não gostaria de repetir a mesma perspectiva. Eu gostaria de ver as coisas de um ponto de vista diferente para poder trazer outros aportes, outras contribuições. Quando nós falamos de bloqueios de sites ilegais, estamos falando de pirataria. Isso acontece na maior parte dos casos. Mas, geralmente, nós falamos sobre algo que tem impacto em um negócio. Portanto, fica muito claro que os donos, como você disse, da propriedade intelectual, irão defender a sua propriedade. Irão defender o seu negócio, tentando encontrar os caminhos possíveis, para poder colocar um freio a essa situação. E estão no seu direito, são donos da sua propriedade e estão defendendo isso, de que não seja roubado. Vamos colocar dessa forma. Por outra parte, há uma falta de conhecimento das estruturas judiciais, como eles disseram. E, geralmente, eles dão ordens que são muito difíceis de cumprir, para poder, digamos, atingir esse objetivo. E, finalmente, temos uma grande comunidade de usuários. E, toda vez que temos um destes eventos que geram pirataria, e vou dar o caso da Argentina, sempre que há um jogo entre Boca e River, o tráfego na internet chega a níveis incríveis. Então, como operadora, é muito difícil, digamos, encobrir essa situação. Porque o tráfego pirata vem de vários sites diferentes. O olhar tem muito a ver com o que nós estamos tentando abordar. Nós estamos falando de um negócio, de modelos de distribuição. Em muitas ocasiões, vemos que essa distribuição pirata vem do mesmo lugar que vem a distribuição oficial. E, como é isso? Como assim? Como pode ser que o mesmo distribuidor do conteúdo oficial tenha a distribuição do conteúdo pirata? E é ali que o tráfego acaba explodindo. Então, estamos falando de modelos econômicos, estamos falando de dinheiro. E eu acho que não é apenas uma solução técnica. Eu acho que a solução também tem a ver com os modelos de negócios. E agora, eu vou passar para outra intervenção, passada de todos nós. Há muitos anos, fazer uma ligação de telefone de Buenos Aires para os Estados Unidos tinha um custo de 30 dólares. Então, teve vários meios técnicos. Eu ajudei a desenvolver muitos modelos técnicos utilizando um protocolo, o X25, para reduzir o custo dessas ligações. E vocês sabem quando isso terminou? Quando tudo isso terminou? Quando o custo da ligação por minuto para os Estados Unidos teve um valor lógico. O problema, de alguma forma, voltando ao caso do futebol, são coisas como o salário do Messi, por exemplo. Porque é isso que faz com que o futebol seja tão custoso. Vocês entendem? Por isso eu falo de modelos de negócios. Então, tecnicamente, não é possível cumprir. Vamos encontrar as formas de resolver. Mas vamos estar, digamos, encobrindo um problema que não é o problema real. O dono tem direito a proteger o seu, a sua propriedade. Mas a questão está na cadeia inteira. A distribuição, como acontece, quem distribui, porque não é a mesma coisa que uma criança de 9 anos esteja utilizando uma rede social, focando na TV e tentando que o conteúdo venha em 4K com uma distribuição que é pirata. Estamos falando de coisas diferentes. Então, eu não fico preocupado por uma criança em casa assistindo TV, mas eu fico preocupado porque, por uma questão de distribuição, o conteúdo esteja em 4K e que não seja o conteúdo real. Eu acho que as implicâncias disso tudo têm a ver com isso. Eu sou o presidente de CABASE, a Associação da Internet da Argentina, e CABASE está no trâmite para fazer parte de uma associação antipirataria na América Latina. Porque nós entendemos que um dos problemas que existem na internet e que nós temos que resolver devem ser desde diferentes perspectivas. Muito obrigado, Ariel. Vemos que há muitos fatores, direitos legítimos, usuários, operadores, elos de distribuição, alguns cumprem duas funções, transmitem de forma legal e ilegal o mesmo conteúdo, sem que tenham o seu próprio modelo de negócios com algum problema. E, nesse sentido, este universo de situações tem várias repercussões. E todos vocês que têm conhecimento técnico devem me desculpar, porque eu não tenho esse conhecimento, mas posso me enganar no que eu estou dizendo. Pode acontecer que o consumo que existe, digamos, elevado, quando há um jogo de river e boca, tem, digamos, impacto no funcionamento da rede para todo o resto da mesma coisa. Um bloqueio judiciário que não é, digamos, apropriado do Estado, ele ficando os direitos de outros também. Então, Carlos, eu queria saber, do ponto de vista da comunidade técnica, quais são as repercussões que um bloqueio judicial pode ter? Qual seria o impacto disso? Na verdade, há impacto, por exemplo, que um juiz no Brasil bloqueie um site ou um serviço para outros países? Considerando que a rede não respeita as fronteiras dos estados-nação, é possível que nós tenhamos esses obstáculos com intervenções em outros territórios nos quais um juiz não tem jurisdição? E eu encerro perguntando mais uma coisa. Qual o efeito disso na totalidade da rede, quando há um bloqueio e não está certo? Obrigado, Sebas. Bom, eu trago uma visão diferente para este painel. Eu era operador, há bastante tempo que eu não trabalho como operador, mas eu nunca trabalhei com distribuição de conteúdo, nem legal, nem ilegal. Mas, agora eu estou vendo a internet de um ponto de vista diferente, como observador nas alturas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós não podemos deixar de reconhecer que há um conflito de direitos. Como o Ariel disse, é lógico que as partes tentem defender isso. Temos que reconhecer que todos que sentem uma vulneração dos seus direitos tentam defendê-los. Mas, também é interessante repassar as consequências que uma defesa equívoca ou um instrumento, digamos, pode ter para o uso da internet. Então, há vários exemplos que me ocorrem pensando na pergunta do Sebastião. Vocês sabem, e não é uma novidade, que os regimes legais dos estados-nação e o conceito de fronteira não são adaptados, não foram adaptados e não entenderam como é o mundo da internet. Portanto, a internet é uma rede desconectada que desconhece o conceito de fronteiras. As fronteiras que existem na internet são outras. São os BGPs, por exemplo, se vocês conferem lá, verão que falamos de fronteiras administrativas. Tendo em vista o conceito de que a internet é uma rede de subredes interconectadas, temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos. O Brasil, por exemplo, devido à sua posição geográfica e também pelo tamanho da sua economia, de alguma forma, acabou se tornando uma ponte de interconexão entre vários países da região. De alguma forma, é mais ou menos o rabo das Américas, como foi Miami na época. Como algo positivo, o papel que Miami tinha antes para toda a região da América, agora se deslocou para o Brasil, para a região da América Latina. Mas é importante lembrar que com o poder também temos uma grande responsabilidade. Então, houve casos em que bloqueios que não estavam bem especificados desde a origem, que não foram implementados da melhor forma possível, fizeram com que, por exemplo, um bloqueio do WhatsApp em um estado do Brasil acabou com o WhatsApp no Paraguai também. Este tipo de eventos são muito prejudicais para uma ferramenta de desenvolvimento como a internet, na minha opinião. E casos como esse, tem muitos. Desde que eu cheguei à LACNIC, em todos os eventos, sempre falamos do bloqueio de Paquistã da Telecom em 2008. Foi um bloqueio judicial por uma corte de Paquistã, um operador do Paquistã, o Paquistã Telecom, que bloqueou o YouTube. E todos vocês já sabem o que aconteceu. Não vou falar de novo sobre isso, mas 15 anos depois, continuamos falando sobre tema, porque foi um caso extremo. E temos que ter muito cuidado. Claro que a responsabilidade não caiu em uma única pessoa. E, provavelmente, se nós entramos nos detalhes, talvez esse caso do WhatsApp no Paraguai tenha algum detalhe em que exista uma mitigação da responsabilidade compartilhada, mas isso vai muito além. A internet é uma rede interconectada. E temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos na rede, considerando os efeitos secundários que podem acontecer. No caso do Uruguai, por exemplo, foi solicitado o bloqueio de um endereço IP. E era um dos endereços IP de Cloudflare. Vocês imaginam o que teria sido? Haveria pessoas, digamos, reclamando nas ruas, provavelmente. Então, o bloqueio é uma ferramenta. E eu não sei se existe necessidade disso como ferramenta, mas se for utilizada, deve ser feito com algumas características de salvaguardia. Os bloqueios deveriam ser temporários. Por exemplo, não faz o menor sentido bloquear um endereço IP permanentemente, porque, como o Lia disse, o bloqueio tem uma efetividade limitada no tempo. Quem está transitando o conteúdo através deste endereço IP, depois vai transitar por um outro IP. Nós estamos agora no espaço IPv4 e estamos fazendo com que este espaço seja como um queijo cheio de furacos. E é interessante que há poucos bancos de dados que nós podemos consultar para ver quais são os IPs bloqueados. Então, quando nós não podemos ter acesso a um IP, não sabemos se não há conexão à internet, se o cabo submarino acabou, digamos, sendo cortado ou se foi um bloqueio de fato. Isso acaba gerando incertezas enormes para todos os operadores. O cliente está reclamando que não está funcionando, mas eu não faço a menor ideia qual o motivo. Portanto, pode ser uma ferramenta necessária, mas eu convido todos vocês a lerem um documento publicado no site do LACNIC, que se chama Posicionamento sobre Bloqueios. Neste documento, há outros detalhes dessas características que nós consideramos. e, de forma resumida, não bloqueiem, mas se vocês vão utilizar bloqueios, utilizem um critério razoável. Muito obrigado, Carlos. Vamos convidar agora, vamos ter uma dupla participação do público. Por um lado, queremos pedir àqueles que têm alguma história para contar sobre algum bloqueio específico que tenham recebido, tiveram que lidar com isso, os que forem operadores de rede. Por favor, peguem o microfone, vão até o microfone. Enquanto vocês vão entrando na fila, vamos mostrar o resultado de uma enquete. Ui, desapareceu a apresentação, justo agora que a gente precisava dela. Acontece. Fizemos aqui uma posta analista do LACNIC, e queríamos ver os resultados para colocar em contexto as participações do público. Será que dá para a gente ver o PowerPoint? Enquanto recuperamos o PowerPoint, vamos passar a palavra aos que estão no microfone para ouvir as histórias. Eu sou o Rolando Rokas, e eu sou operador de uma rede universitária da Costa Rica, Universidade Estatal à Distância. Aconteceu no ano passado na Costa Rica um ataque cibernético bem forte contra o governo, e tivemos que bloquear muitas coisas. Nós, pessoalmente, tivemos que mandar bloquear internamente páginas externas, países, e também tínhamos estudantes em outros países, em países fora, que também bloqueamos. E houve, então, um caos com essa situação. Outra coisa é que a administração manda bloquear, por exemplo, pornografia na universidade, sem levar em conta que há uma cadeira de criminologia que precisa ver certos parâmetros da pornografia para poder fazer estudos, provas, dar aulas, ensinar, então, bloquear e aplicar filtros para que certas pessoas possam e certas não. No final das contas, é assim. E outra história, mais curtinha, para terminar, especialmente com as universidades, poderíamos, por exemplo, poderíamos bloquear certas páginas, Facebook, WhatsApp. No meu caso, na internet, bom, a internet é livre para mim, mas numa universidade, se a universidade é pública, se transforma num bem público. A internet passa a ser um bem público, então, eu devo zelar para o bom uso da internet dentro da universidade. É um bem público. Finalmente, eu não posso vulnerar esse bem. Se as pessoas que estão dentro, estão dentro do Facebook, entrando no Facebook, entrando no Instagram, eu posso dar internet completa, ou seja, acesso completo, como ao e-mail, a sistemas de informação, ou, por exemplo, páginas onde as pessoas podem pesquisar. Mas, se entrar no Facebook, bom, vai ficar lenta, a conexão, o Instagram, então, já não serve, as pessoas já se perdem do interesse. Mas, zelando, para que o bem público, ou seja, pelo bem público, para que seja bem usado, como experiência apenas. Muito obrigado. Olá. Não sei se posso pedir que alguns de vocês comentem. vamos fazer uma sessão de perguntas depois. Isso apenas não é consideração, para se depois puder... É o seguinte, algumas coisas que tanto o Fischer quanto a Lia comentaram, que eu tenho visto acontecer, essas... pedidos de bloqueio que chegam para os operadores de... os provedores de acesso, eu vejo que é muito fora de cabimento, porque nós somos operadores de telecom, de banda larga, e tem um limite no que nós conseguimos, de fato, bloquear. Então, por exemplo, se vem um bloqueio, pedido de bloqueio para um endereço IP, ok, é possível, tecnicamente, bloquear aquilo de maneira fácil. Porém, às vezes, chegam bloqueios... pedido de bloqueio de uma URL. E aí é algo totalmente fora do contexto de um provedor de internet. E aí fica a dúvida, como que eu faço? Devo fazer? Ignoro? E eu vejo algumas pessoas, às vezes, tentando inventar serviços de proxy para redirecionar o tráfego ali e se bloquear. Isso cria um ônus muito grande. Então, eu vejo que o pedido de bloqueio, ele precisa, na medida do possível, seria o ideal. E para quem tem condições de bloquear, para quem hospeda o conteúdo, talvez para bloquear o domínio, temporariamente, para tirar aquele conteúdo do ar, não sei. Mas mandar pedidos totalmente descabidos, que geram um ônus muito grande, que vai gerar um custo, que pode impactar economicamente aquela empresa, que às vezes vai ser um bloqueio que tem muito pouca efetividade. E o ponto era saber se as pessoas acham que ainda assim é razoável fazer um esforço para tentar aplicar esse bloqueio ou se simplesmente se ignora e não faz nada e arca com as consequências depois. É encontrar o balance correto entre essas duas coisas. Entendeu? Que tal? Buenas tardes. Ariel, eu vengo da Estrella da Muerte, não importa de onde. Pode dar marcas? Pode dar nombres próprios? Nombres de marcas? Nombres próprios? Ariel da Estrella de la Muerte. Da Estrella da Muerte se responsabiliza. Eu sou bem novo nisso, mas às vezes eu recebo pedidos de tudo quanto é lugar. Chove esses pedidos. Eu não sei se... Eu acho que eu posso até escrever um livro sobre isso. Vou começar com uma coisa que o Charlie disse. Ele disse, se vão filtrar... E não terminou a frase. Aconteceu que há coisas... Ou seja, sabemos que há coisas que podem ser filtradas. Há possibilidade de filtrar determinadas coisas. Por exemplo, as coisas piratas, ou seja, tudo que é pirataria. Bom, é possível filtrar, mas às vezes... Às vezes, por erro, eu tinha no meio de... Tinha colocado um IP do DNS de Nicar. se não se verificava bem, ou seja, os IPs que deviam filtrar e jogavam no router, no roteador, entrava num DNS muito importante do nosso país. Parecia bobo, mas não sabemos se querendo ou sem querer. A pessoa que tinha esse conteúdo hosteado, eu acho que foi sem querer, mas realmente foi uma catástrofe. teve esse resultado. Então, é bom saber que, às vezes, as coisas parecem super fáceis e é preciso ter cuidado, porque acabam numa catástrofe, num desastre, e são coisas muito difíceis de verificar. Então, filtragem... Bom, cada um deve saber até onde vai a regra, até onde é possível aceitar o pedido. Além disso, nosso governo entrega computadores às pessoas, as crianças nas escolas, depois certas pessoas, dependendo, usam, pegam, roubam ou pegam os computadores, vendem. Bom, e eu acabei tendo que filtrar, por exemplo, o site do Mercado Livre, porque temos computadores desses tipos, desses, à venda. Cloudflare me pediu que eu filtrasse um site, chamava Blogger, e eu posso contar histórias o dia todo. Acontece. Posso escrever um livro, se quiser. E na Estrela da Morte, quando você tem uma dessas situações, qual é, o que você deve fazer? Bloquear Cloudflare. Eu teria que consultar o meu advogado que está aqui atrás, eu vou passar o microfone a ele. Muito obrigada. Olá, sou o Esteban Escano, falo como diretor da Comissão de Políticas Públicas da Cabase, Câmara Argentina na internet. Como o Ariel dizia, na verdade, sim, temos uma chuva de bloqueios, às vezes, entram na moda, e podemos dizer que começaram, sobretudo, com o site de jogos online, com os games. Uma particularidade das autoridades argentinas, os jogos de apostas são provinciais, uma plataforma online pode estar autorizada em uma província e não em outra província da Argentina. Então, o juiz dessa província pode emitir uma ordem de bloqueio para essa plataforma que é legítima para outras províncias. Então, quando o ISP bloqueia, ou seja, recebe essa ordem, não pode diferenciar na rede qual é a localização dos usuários. Então, se ele bloqueia, bloqueia para todo mundo. Então, está indo além da própria competência do juiz que emitiu essa solicitação ou essa ordem. Mas o caso que eu queria contar a vocês que foi paradigmático foi o caso do Uber. Em 2015, na cidade de Buenos Aires, o Uber estava proibido. Partindo de diversos processos judiciais, ações judiciais, chega uma determinada ação e um juiz de Buenos Aires que diz, bom, vocês têm que bloquear o Uber, bloqueiem o acesso ao Uber, era uma ordem judicial. Então, o que quer dizer isso? Aí, começamos a interagir com a autoridade judicial para explicar um pouco como são os bloqueios na internet, dizer, olha, temos os IPs, temos o DNS, temos o URL. então, fomos um trabalho de, digamos, um trabalho docente com as autoridades judiciais para que, para tentar entender aquilo que estivessem, que estavam pedindo, porque, por um lado, nós temos que proteger o tráfego e o funcionamento da internet, havia muita coisa no meio e não queríamos tomar uma decisão que fosse contrária ao funcionamento da internet. como termina isso? O juiz entendeu o que que ele podia pedir e acaba pedindo uma URL muito concreta que fosse bloqueada, que tinha a ver com acesso à plataforma do Uber nesse momento, mas foi, houve todo um processo que levou vários meses e no qual o trabalho de, ou seja, de educação das autoridades judiciais foi muito importante. Vou acrescentar aqui algo também que você não acrescentou, algo curioso. No meio, nós sofrimos ameaças do sindicato de táxis, no meio disso tudo, uma manifestação na porta da cabase do sindicato de táxis, responsabilizando a gente pelo dano que o Uber causava aos motoristas de táxi, ou seja, a nossa Câmara era responsável. vou aproveitar, vou falar em português, pedo desculpas, coisas muito parecidas com isso, já passamos por coisas muito parecidas, quando recebemos, recebemos uma ordem judicial no momento em que questionamos ou buscamos a autoridade judicial para perguntar, para dizer, há algo que não está muito adequado aqui. A resposta que recebemos é truculenta, amenazão de prisão e coisas de esse nível e mais pesadas que esta também. Então, vou acasar sua concessão, seus direitos, seus direitos. E como nós não temos concessão, mas não são todos, claro, estou dando exemplos de casos raros. Há pessoas que colaboram, que fazem as coisas bem. O fato é que os que não colaboram geram tanto ruído, cream tanta dificuldade e desgaste emocional que merecem a pena o comentário. Obrigada. sobre notas diferentes, temos aqui no slide aqueles que completaram anonimamente a enquete, mas a metade recebeu ordens que não pôde cumprir e não cumpriu. Evidentemente, temos uma problemática grave. Boa tarde, boa tarde, como estão? Eu sou o Carlos, vou falar pela Colômbia. A questão da Colômbia é interessante. Nós dividimos isso em duas partes, a parte legal e a parte técnica. Por norma, estamos obrigados a bloquear dois tipos de conteúdo, pornografia infantil e os jogos online, que não estão autorizados em nível nacional pelo governo. Então, temos muitos problemas que vêm surgindo graças a isso. primeiro problema, a lista é emitida pela Polícia Nacional, ou seja, quem banca isso é o Ministério, tem um FTP, tem 20 mil registros, neste momento, de endereços IP que já não existem, são bem velhas, outras mais novas, mas é algo muito dinâmico. Então, isso muda constantemente. Quem está fazendo alguma coisa pirata ou trabalhando com pornografia infantil não dura uma hora sequer com o serviço ativo. Em seguida, muda, muda o IP, muda tudo. Então, por exemplo, é diferente um site que fica 25 horas, 28 horas, que ainda está lá depois que o problema aconteceu. Então, esses são tão dinâmicos que não são fáceis de pegar. O problema também é que não nos entregam, ou seja, seria muito mais simples se a URL fosse considerada como IP do servidor, porque então poderíamos mandar esse endereçamento a uma blacklist ou algo do tipo. Mas nos mandam listas onde o domínio tem subdomínios e nos obrigam e tem um pad. Então, temos que bloquear esse pad do domínio e dos subdomínios e avisar, mandar uma captura de tela ao cliente dizendo que foi bloqueado. Isso é muito complexo e gera no hardware uma carga considerável. Quando você tem poucos clientes, você pode fazer, mas quando você começa a aumentar o número de clientes e começa a vir as exigências, os gamers, por exemplo, que têm 2 mil, 3 mil conexões, tudo isso se multiplica por 5 mil, 10 mil clientes, 7 mil, 10 mil clientes e a tua infraestrutura tem que crescer em excesso para poder controlar tudo isso. Então, estão deixando aqui a carga aqueles que estamos lá no final da fila, que somos os ISPs pequenos. Esse tráfego de entrada poderia ser bloqueado pelos próprios provedores de entrada que têm o hardware necessário para isso. Não, eles deixam o problema chegar até a gente. O problema legal é que se você não faz, você entra num problema como dono da empresa, porque seria cúmplice do delito. É muito castigado na Colômbia como 15 anos de prisão para quem não faz nada sobre o assunto. Então, cruzamos os braços, ou seja, nos deixam de braços cruzados, não podemos fazer muita coisa ao respeito. Muito obrigado. Obrigado, Tomás, e depois passamos para o painel. Bom, é uma anecdota. quase que toda semana recebemos solicitações de dados de diferentes países. Um desses dados foi solicitado pelo FBI de forma direta e me dizeram uma pessoa da Austrália foi sequestrada com um número de IP, enviaram um número de IP que pertence a vocês. e queremos saber onde nos Estados Unidos está essa direção IP. E nós dizemos, não, esse número IP não está nos Estados Unidos, está em outro país. E o FBI disse, tudo bem, e pronto. Então, a minha questão aqui é até onde chega a jurisdição, porque, por exemplo, temos um número de IP e acontece esse tipo de coisas. É o que estavam comentando agora, sobre uma província de Buenos Aires e outra com diferentes permissões. E, às vezes, pode ser impossível o bloqueio porque mais alguém está utilizando ou porque está em outro país. Obrigado, Tomás. depois dos comentários dos colegas, nós temos falado bastante sobre como as demandas judiciais não são adequadas, mas temos que fazer um comentário para os nossos operadores de rede, um puxão de orelhas, como dizemos no Brasil. Há coisas que temos de fazer e que não são feitas. Isso facilitaria muito o cumprimento das coisas. Por exemplo, a sua rede tem um DNS recursivo interno porque, se for o caso, uma parte do problema é mais simples de resolver. É a primeira pergunta e é mais simples. Outra pergunta é você tem tabelas de BRF diferentes para clientes diferentes? Por exemplo, você tem um BRF com 60 mil clientes e destes 10 mil clientes são da província A e 15 mil são da província B e você recebe um pedido da província A ou uma ordem na verdade para um bloqueio. Se você não implementou forma de segregação para diferentes tipos de clientes, você não poderá cumprir essa regra. o que eu estou tentando fazer é chamar sua atenção para fazer as coisas da forma adequada porque se depois você tem 60 mil clientes ativos para poder implementar isso, não será simples. Perfeito, muito obrigado. Temos apenas 10 minutos, estamos ouvindo as participações do público e os seus comentários e vemos vários fatores em relação a este problema e é lógico que há algumas soluções possíveis. Então, se nós fôssemos quem podemos decidir como resolver estes problemas em um mundo ideal, qual seria o caminho? O Douglas meio que respondeu essa pergunta, ele começou a adiantar algumas coisas e falou sobre coisas que poderíamos fazer de maneira antecipada para poder cumprir com alguns desses requerimentos judiciários, mas se fôssemos pensar em uma situação ideal onde pudéssemos respeitar o direito de todos ou tentar respeitar o direito dos clientes e o direito de terceiros que estão sendo impactados por uma reclamação, por exemplo, quem faz a reclamação? Como podemos fazer isso? Qual seria a forma? Ou que coisas deveríamos considerar para encontrar a forma ideal de lidar com os problemas? Então, eu abro para ouvir os seus comentários. Eu acho que seria uma solução bastante ambiciosa, mas talvez temos que pensar próximo do cliente final, porque na verdade, se nós nos aproximamos aonde o conteúdo está sendo gerado, poderemos trabalhar criar de forma conjunta. Se nós vamos enviar o nosso próprio conteúdo e não queremos que exista conteúdo pirata, devemos utilizar criptografado. Acho que depende um pouco do contexto, não podemos sugerir uma solução específica. O que nós podemos fazer é trabalhar o mais próximo possível de onde está saindo o conteúdo. se eu comparo isso com distribuição de água, vocês podem ver que estamos trabalhando diretamente nas casas, estamos tentando preencher esses gaps, mas não estamos trabalhando diretamente no local em que a água está armazenada e poderemos aplicar algumas políticas para poder começar com a distribuição de forma limpa. Eu penso, por exemplo, nos casos de transmissões de futebol. Estamos falando em investimento, por exemplo, um canal criptografado, isso requer de dinheiro, claro. Depende bastante, porque há diferentes sinais. Bom, eu não vou falar mais de problemas técnicos, porque já há três companheiros que falaram sobre isso, eu vou simplesmente acrescentar uma outra perspectiva. Em alguns países acontece isso, nós na Argentina tentamos e não conseguimos. Eu acho que vamos continuar tentando, tomara que nós consigamos. Seria justamente ter uma lei que fale da não responsabilidade dos intermediários tecnológicos. Essa questão de sermos detidos por não cumprir uma lei de uma ordem judicial que não pode ser cumprida, acaba nos debilitando e nos colocando em uma posição muito fraca. Nós estamos muito expostos. Então, também temos que lutar com a comunidade da internet, porque nós somos operadores e precisamos de leis que nos protejam, que nos protejam dos crimes de outros e não nossos. E nessa cadeia, o mais fácil de encontrar nem sempre somos nós. e, portanto, temos que entender como fortalecer essa estrutura legal para que não ataquem contra nós. Podemos resolver o problema com diferentes estruturas técnicas, mas também precisamos de certo apoio legal para não sermos os que vamos presos por não cumprir uma ordem que simplesmente não pode ser cumprida. bom, o que eu queria comentar é técnico, mas vamos nessa linha também. Acho que é importante construir espaços de conversa e de diálogo com as autoridades judiciárias, com a polícia, para conseguir que essas ordens de bloqueio que às vezes surgem estejam pelo menos especificadas de uma maneira técnica, coerente e real. E foi o que o Douglas disse antes, se há alguma coisa a fazer que seja clara. Eu tinha uma história para compartilhar, mas eu acho que ficamos sem tempo. Nós retoramos histórias, Carlos, pode falar. Bom, há vários anos eu fui como especialista, como perito a uma audiência e era sobre troca de material pornográfico. Tudo estava escrito de uma forma muito específica, parecia um livro de Machado de Assis e tinha referências a endereços IPs que não podem existir. Por exemplo, um endereço IP era 200.874 e assim por diante. E, muito além da piada em si, isso simplesmente estava demonstrando justamente que o juiz queria fazer alguma coisa sobre isso, mas ele não conseguia lidar com aquela realidade. Depois de muitos anos, esse gap ficou coberto de alguma forma e as ordens que nós começamos a receber estavam escritas de uma forma melhor, eram mais concretas. E quando isso voltou, quando voltamos à IPv4 e começamos a ver coisas como, por exemplo, preciso dos dados vinculados com a origem deste e-mail que veio do endereço IP 1024389. E a pergunta é mas eu preciso da porta de origem para fazer isso? E aí, se perdem. Então, são algumas histórias que, digamos, transparecem a necessidade de um diálogo mais forte com a comunidade. Então, isso é uma responsabilidade nossa. Nós, como comunidade técnica, temos que ajudar e tentar construir este conhecimento justamente nas autoridades judiciárias. Obrigado. Douglas, você quer comentar alguma coisa? Sim, tenho mais um comentário. Algumas colocações técnicas, como, por exemplo, eu posso compartilhar com vocês, porque eu fiz uma apresentação ano passado sobre o bloqueio dos sites judiciais sobre como fazer a implementação na rede do ponto de vista técnico e tal. Mas algo que me chamou a atenção. Nós estamos aqui em um encontro de operadores de rede, tivemos a dificuldade de encontrar pessoas da área da justiça para que participassem da palestra. Há uma semana, eu estive em uma escola de governança da internet e eu era o único da parte técnica lá. Tudo o que eu dizia parecia grego para eles. O que eu sei que nós devemos fazer é aproximar os dois mundos. Soluções técnicas há milhões, mas nós temos que aproximar os dois mundos, o mundo judiciário e o mundo técnico. Com certeza, é algo que deve ser feito. Eu vou compartilhar uma história. Tem a ver com isso que você comentou, Douglas. Há alguns anos, na Argentina, havia uma moda. Era o sequestro express. Sequestrava uma pessoa por algumas horas, pedia um resgate. era algo muito recorrente. Aconteceram duas coisas. O presidente da República, uma noite, emitiu um decreto. Todos os operadores de internet precisavam dar acesso à agência de segurança, à espionagem da Argentina para as nossas redes. e tínhamos que fornecer os e-mails de todos os nossos clientes. Eu vou contar a história simplesmente de forma curta. Nós fomos ao poder judiciário contra o Estado e contra o presidente. Cinco anos depois disso, obtivemos uma sentença do Supremo Tribunal da República dizendo que não era possível fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós estivemos trabalhando com um procurador-geral que estava preocupado pelo sequestro de crianças. E com esse procurador-geral especificamente, geramos um protocolo de trabalho para poder entregar de forma rápida o endereço IP a partir do qual estavam fazendo uma reclamação e um endereço específico. E não era um agente da agência de segurança e espionagem que era uma pessoa X que nós não conhecíamos. Nós estávamos trabalhando de verdade com a justiça e implementando um procedimento para poder resolver um caso específico de um sequestro de uma criança em apenas alguns minutos. Portanto, isso que o Douglas comentava aconteceu conosco e acontece o tempo todo. Então, realmente, temos que trabalhar de forma conjunta com a justiça para explicar isso, para que eles entendam e para que possamos resolver problemas reais e não, digamos, nos afastar. É importante ter as duas coisas, ter os instrumentos legais e estabelecer os diálogos necessários para resolver isso do ponto de vista técnico e que seja seguro. Bom, já não temos mais tempo, de fato, estamos um pouco demorados, aqui o pessoal está dizendo que não temos mais tempo. me colocaram uma pontuação de um na moderação também. Estou vendo isso agora. Mas, evidentemente, é um problema que nós temos que abordar, que precisamos seguir discutindo. Temos que encontrar a forma de reclamar a predisposição também de outras partes, agentes do Estado, neste caso, nos diferentes poderes do Estado. E é algo bem interessante para discutir mais um pouco e tentar encontrar a forma de alcançar esse objetivo. Agradeço muito aos panelistas, peço uma salva de palmas. E agradeço também a todos vocês pela escuta e pela participação. Obrigada.